Boa noite! Seja bem-vindo à semana da vitória do candelabro, a vitória da luz, da luz do Senhor na tua vida, de entender coisas tão profundas da palavra e saber que tudo isso é a tua vida, é a palavra de Deus pra você, porque essa luz é a revelação do Senhor. E quando nós temos essa revelação, tudo muda. Então seja bem-vindo a essa live que você está começando essa semana, segunda-feira do Despertar. Então desperta pra essa semana, desperta pra essa palavra. Se você não ouviu a palavra de ontem, ela continua sendo a de hoje, a de amanhã e eternamente, porque tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Então aqui nesse canal você pode acessar essa vitória do candelabro e essa semana inteira. Nós vamos desdobrar essa palavra, entendendo a revelação de cada detalhe, de tudo que representa isso na tua vida. Então vai ser uma semana de muito haja luz e ouve luz. Glória a Deus por toda essa luz, que te faz enxergar uma nova perspectiva. Senhor, a tua luz é vida, Senhor. Na tua luz vemos a luz. E eu invoco, Senhor, essa luz agora. Eu invoco essa presença que é a luz. Eu invoco, Senhor, a tua presença, Senhor Jesus. Invocamos o teu nome, invocamos a realidade desse nome. Invocamos a tua presença, Senhor, em todo e qualquer lugar, aonde nós invocamos o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor nos responde, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor se inclina pra ouvir a nossa voz. Move, Senhor, todas as coisas nessa palavra, que ela encontre lugar, que ela encontre uma terra cheia de nutrientes, Senhor, pra fazer germinar essa semente, produzir um fruto poderoso, Senhor, desfrutável. Nós te adoramos e iniciamos essa semana com alegria na tua presença. Iniciamos, Senhor, sabendo que em ti encontramos santidade. Tua palavra diz sobre nós sermos santos como tu és santo. E essa é a medida do Senhor em nós, porque fomos feitos a tua imagem e semelhança. Não queremos andar na nossa imagem, porque isso é escuridão. Mas a tua imagem que é a luz, nessa imagem, Senhor, como que por reflexo queremos ser aperfeiçoados, transformados de glória em glória. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor seja contigo. Hoje é dia 12, né? E uma data muito especial pra mim, porque foi o dia que eu dei a luz. Eu dei a luz ao Benjamin há três anos atrás, também uma data bem profética, né? Um período profético, um dia muito profético pra mim. Eu lembro dos detalhes e como o Senhor em cada detalhe manifestou a sua luz. E na hora que eu dei a luz, literalmente, quando ele nasceu, aquele choro, aquela vida. O como a gente percebe que essa luz, o que vem pra fora, porque essa luz traz o novo, né? E esse novo que vem à luz. É um novo tão maravilhoso, entra aqui com todos os seus desafios e todos os mistérios daquilo que é novo. O quanto ele vem pra desvendar esse mistério, o quanto que ele vem pra trazer vida à nossa vida. E continuidade, né? Aquilo que nós cremos. Então, beija a mim, mamãe te ama, feliz aniversário, feliz novo ciclo, feliz todos os ciclos até a volta de Jesus, né? Eu tenho certeza que a geração do bem vai viver esse cenário. Glória a Deus, né? Da volta de Cristo e de todas as coisas que vão se completar, se concretizar, ou melhor palavra ainda, se consumar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a vitória do candelabro no dispensar da luz na alma. Quando a gente fala sobre se dispensar da luz, né? É como o Senhor vai se dispensar mesmo na nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. E quando você entende a tua composição, você começa a entender que nessa composição natural, ela também tem uma expressão celestial. Porque tudo que o Senhor criou e formou, veio daquilo que já existia, de um invisível, e por ser invisível não quer dizer que não exista, mas torna-se visível, porque a própria palavra é invisível, né? E o que é o mais incrível em tudo é porque o Senhor, o tabernáculo e todas as coisas que o Senhor direcionou para que nós fizéssemos, para que fosse feito em determinadas épocas e tudo mais, mas ele é a expressão do que é celestial, porque existe um santuário celestial. E o tabernáculo, ele vinha com essa medida, né? Uma concretização daquilo que é espiritual, que não foi feito por mãos humanas. Mas é maravilhoso porque isso também é um retrato de quem nós somos. O tabernáculo, ele funcionava assim. Havia um átrio exterior. Nesse átrio exterior tinha um altar de sacrifício e uma bacia de bronze. Esse altar de holocausto era onde tinha uma oferta contínua, um sacrifício contínuo. E tinha uma bacia de bronze, aonde eles podiam lavar, lavar as suas mãos para poder, dos sacrifícios e tudo mais, para poder entrar num segundo ambiente, que era o santo lugar. O santo lugar também tem três mobílias interessantes e completamente proféticas, né? Que tem um significado fortíssimo em relação àquilo que nós carregamos. Então tinha uma mesa com os pães da proposição. Eram doze pães que eram renovados a cada sete dias, representando as doze tribos de Israel e que quem podia comer desse pão era o sacerdote. Tinha um altar de incenso e havia um candelabro de ouro batido. Então temos aí elementos fortíssimos. Quando adentrava? Então agora tem um véu grosso, uma espessura grotesca e tem um próximo ambiente, que é o santo dos santos. O que tem no santo dos santos? A arca da aliança. A arca da aliança, que era praticamente uma caixa com algumas coisas bem proféticas dentro também, um propiciatório que representava a presença do Senhor e dois querubins protegendo, né? E isso é muito a palavra se completando, né? Porque quando Adão e Eva foram expulsos praticamente do Éden, né? Retirados de lá para não se alimentarem então da árvore da vida, o Senhor coloca dois querubins também para proteger com uma espada flamejante, né? Isso é a marca do candelabro também. Porque o nome candelabro, na verdade no hebraico é menorá e o significado disso é do mesmo verbo de flamejar, né? É esse fogo maravilhoso. Mas glória a Deus. Irmão, então temos aí a arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? Um pote de ouro com maná, a marca desse suprimento no deserto. Temos a vara de arão que floresceu como uma escura sacerdotal do Senhor e as tábuas da lei. E é incrível porque nessas tábuas, até ouvindo a palavra do irmão Betão, ele falou sobre isso, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica o que diz a palavra. Ele citou e falou sobre a própria letra. Por que estava ali guardada aquela tábua, né? Porque o homem se relacionou com aquilo que o Senhor escreveu naquela pedra, se relacionou com a letra. E a letra realmente ela é morte. Porque se eu pegar a palavra do Senhor e me relacionar com uma história, com uma letra e tudo mais, tudo isso aqui é morte, é acusação. Então a lei se tornou uma acusação e não um relacionamento. Porque quando Jesus vem pra cumprir a lei, ele resume tudo em dois mandamentos. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Então ele te dá uma perspectiva muito mais profunda, ampla, na verdade, desse cenário. Não é sobre acusar alguém, ter motivo, quem fez o certo e errado, porque isso é a árvore do bem e do mal. Isso é a queda. Quando você faz o teu juízo fora de Deus. Mas não. A motivação de tudo que o Senhor deu era realmente o amor. Mas, e essa é a lei, né? A glória a Deus. Essa é a lei. Queridos, então, voltando aqui pra palavra. Agora, entendemos que temos aí três ambientes. Então, o ato exterior, as pessoas circulavam pelo ato exterior. Glória a Deus. O santo lugar já era um lugar onde o sacerdote entrava. E ele fazia um ofício diário. Porque tudo que eu falei aqui, tanto o pão, quanto o azeite na menorá, o altar de incenso, eles estavam funcionando 24 horas. Então, havia mesmo. Tudo acontecendo ali 24 horas. Eles iam colocar o azeite, depois acendia a menorá, o altar de incenso. E tinha também o pão da proposição, que também era trocado. Esse santo lugar, se nós levarmos em consideração o homem tripartido, nós temos, então, corpo, alma e espírito. O corpo é o ato exterior, aonde eu me relaciono, né? No que está pra fora. E que, de fato, pra acessar alma e espírito, eu preciso me lavar e me limpar. E que há, sim, um sacrifício contínuo, porque a palavra de Deus fala que nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, isso é o teu corpo. Quando nós falamos do santo lugar, isso é alma. Santo dos santos é espírito. E hoje, o que vamos falar é o dispensar da luz na alma. Então, você vai entender essa vitória do candelabro, dessa luz, desse brilho, dessa glória, dessa intensidade, dessa nova perspectiva, dessa visão, desse véu rasgado na tua alma. Porque o véu que Jesus rasgou na cruz, ele dividia alma e espírito. Dividia o santo lugar do santo dos santos. Por quê? Porque no santo dos santos, o sacerdote não entrava. Era o sumo sacerdote que entrava. E ele não entrava todos os dias. Não havia um sacrifício diário, um ofício diário, mas sim uma vez por ano. Olha que coisa mais louca. E aquilo, ele podia morrer, né? Porque ele ia fazer o sacrifício, o dele, o do povo, enfim, pelo pecado dele, pelo pecado das pessoas, mas também podendo estar debaixo de juízo. Então, tudo muito sério, né? Tudo muito santo e tudo com muito significado. Sério, santo e significado, né? Com bastante S de sacerdote. Então, dentro dessa introdução que eu estou te dando, eu quero explicar essa palavra. E que o Senhor me capacite, porque eu estava meditando nos textos e é tão rico, né? É tão profundo. Porque se você ouviu a ministração de ontem e outras vezes que o bispo explicou, em algumas aulas de hebraico também, ele explicou um pouquinho sobre a própria menorá em si. Quando o Senhor pediu no tabernáculo dos dias da época de Moisés, que ele colocou e falou exatamente como é que seriam os utensílios, de que material seria, como seria, né? Obra mesmo de artesão, de artista, de artífice, enfim. Ele pediu, especificamente falando do candelabro, que fosse de ouro batido. O cálice, a maçaneta e as flores. Então, em cada a menorá, ela tem sete hastes, né? Na verdade, tem três hastes para um lado, três para o outro e uma barra e uma base. Então, e que também é bem profético, né? Porque a gente está falando do seis com o sete. O seis é o número do homem criado ao sexto dia e sete é o descanso do Senhor, que é um ciclo perfeito, né? E eu até escrevi isso, né? Porque o seis é o número par, mas ele é desequilibrado, ele encontra o equilíbrio em uma perfeição ímpar, que é o sete. Porque as três hastes de um lado e de outro, elas estão conectadas a uma haste central, que é Cristo. E em cada uma dessas hastes tem três objetos, né? Três peças. Então, em tudo que Deus falou, nessa maçaneta, nesse cálice, nessas flores, em tudo que ele disse como seria, temos assim, em cada um desses, dos seis, a gente tem nove peças. Então, nove vezes seis, a gente vê que é cinquenta e quatro, né? E no meio, não tem três, tem quatro. Então, quatro vezes seis dá doze. E a palavra do Senhor em Êxodo 25, também Êxodo 37, se não me engano, fala sobre toda essa composição do que seria o candelabro e fala que tudo isso seria uma peça só, né? Com todas essas montagens, detalhes, mas era uma única peça, com uma base. E isso, a base é realmente o Senhor. E essa única peça, ela tem sessenta e seis objetos interligados. A Bíblia é uma única peça, com sessenta e seis livros. Foi isso que o Irmão Betão compartilhou. E é maravilhoso, porque isso é a palavra de Deus, né? E se eu entender esse contexto todo, dos seis de cada lado, e que tem nove em cada um, temos também nove aspectos do fruto do Espírito. Temos nove dons espirituais, e que estão ligados, completamente ligados, nessas sete haches, aos sete Espíritos de Deus. Então, tudo, tudo na palavra do Senhor, não é aleatório, e não é uma coincidência linda, né? É uma revelação, é uma coisa explícita daquilo que o Senhor criou, com significado, com propósito, para que nós possamos, pudéssemos mesmo, acessar esse Espírito, esse entendimento revelador. Então, eles formam uma peça só, eles mantêm esse equilíbrio nisso, e formam, realmente, a palavra de Deus. Porque ele fala dessas flores, sabe que flor que é? Uma flor de amendoeira. Aleluia! E essa flor de amendoeira, ela lembra, aliás, essa amendoeira faz referência ao quê? A arão. Falei que havia uma vara de arão que floresceu, que ficava dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Porque o que floresceu de um dia para o outro, uma vara que floresceu, foi de amendoeira. Então, a vara de arão mostrou a escolha de Deus sacerdotal. Quando todo mundo questionou, ah, por que arão? Ah, por que deve ser que arão é irmão de Moisés? Deus não só fala com Moisés e com arão, também fala conosco. Então, o Senhor falou, não, peraí, deixa eu mostrar para todo mundo que eu escolhi uma pessoa, eu escolhi alguém para exercer esse sacerdócio. O Senhor vai mostrar quem é o escolhido. E no dia seguinte, apenas a vara de arão tinha florescido, e era uma vara de amendoeira. Essa amendoeira, que você também vê referência em Jeremias, outras referências da palavra, representa, do hebraico, do significado mesmo, sobre apressar-se, justamente porque ela é a primeira árvore que assim que encerra o inverno, começa a primavera, é a primeira, é a premissa daquilo que floresce, e mostra também sua resistência, né, o seu tempo de florescer. E incrível também, que a palavra é muito chocante, fala que amendoeira também tem o significado de vigia, de vigiar. Então, o Senhor vigia e tem pressa. Amendoeira representa isso. Em hebraico, ela vem da palavra manor, que significa feixe, ou um galho de árvore. Com certeza, nem todos tinham amenorá em casa, antigamente, né? Aliás, até hoje, né, irmão? A gente tem um amenorá aí de, 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 com algum metal, alguma coisa mais de ouro mesmo, né? As pessoas nem, não tinham acesso a isso. As pessoas usavam como que um galho, pra poder queimar aquilo, e trazer luz, assim, como se fosse um galho, e era um ramo mesmo da amendoeira, pra poder iluminar alguma coisa. E que essa, esse próprio candelabro, ele tem esse formato mesmo do galho, do ramo de uma amendoeira. E se você vai em Zacarias, ele fala sobre Tzemar. Tzemar quer dizer renovo, renovo quer dizer um ramo, e aponta pro Senhor Jesus, né? Então, vai virar um renovo. E o renovo é esse candelabro, é essa luz, é aquilo que vem pra iluminar, que é o próprio Deus. Mas se eu tô no escuro, e eu acendo a luz, dá um renovo, ai, consigo enxergar, dá até um alívio, né? Porque é isso que a presença de Deus é nas nossas vidas. Uma outra coisa interessante que eu queria falar, antes de entrar propriamente na palavra, é como que, dentro do tabernáculo, nessa estrutura que eu apresentei, o santo lugar que representa a alma, tanto o pão, quanto o azeite, e quanto o altar de incenso, que precisava ficar queimando, ele, as três coisas, elas tinham necessidade, né? De serem 24 horas, né? De serem, de não ter interrupção, mas elas precisavam ser alimentadas, precisava trocar o pão, precisava derramar azeite, precisava manter a chama acesa, ver o que precisava, ter aquele incenso. Então, tudo ali precisava ser renovado, era realmente um ofício diário. santo dos santos, na Arca da Aliança, não havia necessidade, tinha um maná, um maná era para cada dia, mas dentro daquele pote de ouro, ele estava conservado, para a memória mesmo, para testemunho do Deus, que é provedor, que é supridor, sem envelhecer, sem sofrer uma marca do tempo, porque ele se tornou, pela sua consagração eterna. Já, isso é um ambiente que é o Espírito, então as coisas do Espírito, elas são eternas, já na nossa alma, não. Na nossa alma, há uma demanda diária, e por isso que nós vamos falar hoje sobre você, no dispensar dessa luz, sair da tua alma, e acessar o Espírito. O que é a nossa alma, então, vamos lá agora, direto aqui ao ponto. A nossa alma, ela é mente, vontade e emoção. A mente é aquilo que eu penso, a vontade é aquilo que eu quero, emoção é aquilo que eu sinto, gosto, não gosto, achei legal, curti e não curti, as tuas opiniões. Só que dentro desse contexto, nós também temos uma vitória nisso, porque, para a nossa mente, até elenquei aqui, nós temos 1 Coríntios 2,10, que nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Então, o inimigo na tua mente vai querer colocar uma série de setas, de pensamentos contrários, de confusão mental, perturbação, para que você não tenha um nível de consciência, para que você não pense as coisas lá do alto, para que você não tenha realmente contato com aquilo que é real. Então, nas suas deduções, situações, vem uma série de ataques e é na tua mente. A segunda coisa que eu falei aqui, que a nossa vontade é aquilo que eu escolho. Só que no Getsemane, lá em Mateus 26, o Senhor falou, seja feita a tua vontade. Em Mateus 6, o Pai Nosso é, seja feita a tua vontade, né? E isso, isso é a vitória, contra a tua alma, porque não é a tua escolha, mas é você ser liberto, para poder fazer a escolha de Deus. E aqui nas nossas emoções, Filipenses 2, fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Se esvaziar. Ele se esvaziou de tudo. Então, eu vou me esvaziar, vou ter o mesmo sentimento de entrega, de entendimento daquilo que está acontecendo, do que o Senhor deseja em cada cenário, em cada momento, em cada ciclo da minha vida. Então, eu falei que na nossa alma tem mente, tem vontade e tem as emoções. E tem uma outra coisa que transita tanto na nossa alma quanto no nosso espírito, que é a consciência. Então, a tua consciência, ela é espiritual, mas ela também está na tua alma. E eu diria que ela é o canal mesmo para você acessar o teu espírito, porque quando eu tenho, ainda que eu tenha a minha vontade, ainda que eu esteja sofrendo ataques na minha mente, ainda que eu esteja oscilando nas minhas emoções, na loucura toda da alma, que é extremamente demandante 24 horas por dia, quando eu tenho consciência da palavra que eu recebi, eu tenho consciência da porção que eu carrego, eu tenho consciência. Então, automaticamente, eu me volto para onde? Para o espírito. Nós tivemos um matinal muito especial e falava sobre isso, né? O melhor conselho que tu pode dar para alguém é volte-se para o seu espírito. Tenha a consciência de que você é espírito. Eu posso estar com vontade, eu posso estar com isso, eu posso estar com tantas coisas, mas eu sou espírito. E é importante você entender isso, porque quando eu tenho essa consciência, eu me transporto para isso. E olha como eu falei aí da estrutura do tabernáculo, né? Dentro dessa estrutura, quando você lê Êxodo, sabe onde é que estava o altar de incenso? No santo lugar. Mas quando nós lemos em Hebreus, eu vou ler aqui para você também, em Hebreus 9, ela fala, olha, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e a um lugar sagrado. Aqui na Terra, uma tenda foi erigida chamada lugar sagrado. Nela estavam a menorar a mesa e o pão da proposição. Atrás da segunda, para o quete, estava a tenda chamada um lugar especialmente sagrado. Estou lendo aqui na versão judaica, que é o santo dos santos. Onde se encontravam o altar de ouro para queima de incenso. Então, o altar de incenso não estava mais. Aqui, em Hebreus 9, no versículo 2, ele está falando que não estava no santo lugar. Olha onde é que estava. Estava no santo dos santos, totalmente revestida de ouro. E depois fala aqui, explica a arca. Então, mas ela não estava no santo lugar? Agora, ela está no santo dos santos? Onde que estava, afinal de contas, esse altar de incenso é onde ele estava. O altar de incenso, ele estava sim no santo lugar, porque era ministrado pelos sacerdotes, mas em Cristo, quando ele rasga o véu, ele nos dá esse acesso. O que fica? Fica o santo dos santos, acessível a todos nós com a arca da aliança, que é a presença do Senhor. E o altar de incenso está ali. E o incenso representa a oração. A oração dos santos representa a intercessão do Senhor, a intercessão do Espírito que geme com gemidos inexprimíveis. Então, é aquilo que sobe, está da terra, mas está subindo para o alto. É a nossa direção, é o nosso Espírito, porque a alma vai cogitar das coisas terrenas, mas o Espírito cogita das coisas que são lá do alto. Ainda que o teu homem exterior, ele passe por suas guerras, tenha suas loucuras, o homem interior se renova todo dia. Olha que incrível, porque se eu entendo essa perspectiva, e me volto para o meu Espírito, eu entendo que há um renovo que eu acesso ali, há um semar poderoso. E o mais interessante que eu quero falar, tá, mas e o candelabro? A gente está falando do candelabro aqui, foi falar do altar de incenso. Sim, irmãos, olha que incrível, incrível aqui, esse candelabro, ele precisava de um azeite, e precisava de fogo, né? Sabe, e se esse candelabro, ele está representando mesmo a nossa consciência, aquilo que eu preciso acessar, e o que eu disse, essa consciência, ela está tanto na alma quanto no Espírito, e eu percebi que tanto no Santo Lugar como no Santo dos Santos se refere ao altar de incenso, o fogo desse candelabro, que é o Espírito em nós, ele era retirado do altar de incenso. Então, o que queima em nós é esse Espírito e é essa consciência que me leva ao Espírito. Aleluia! Eu saio, porque é como que as pessoas ficassem anestesiadas, uma pessoa anestesiada na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, ela não consegue ter consciência de nada. O mundo está assim, entorpecido pela sua alma. E glória a Deus que você está ouvindo essa palavra para você sair dessa alma e acessar o Espírito, acessar e envolver-se para o Espírito nesse dia, no dia que se chama hoje. Amém! Glória a Deus! Então, irmãos, com tantos significados, com tantas coisas, meu Deus, você vai sair da tua vontade para exercer o sacerdócio que Deus tem para você. Vai sair daquilo que é um plano mesmo tão reduzido para acessar aquilo que é tão elevado. Porque nós somos um corpo que tem um limite na sua expressão, ele é limitado no tempo, limitado no espaço, mas o Espírito que carregamos não tem nenhum limite. E olha que eu posso manifestar o que é eterno naquilo que é passageiro, nesse tabernáculo passageiro. Eu posso manifestar o que é eterno, porque aqui é a imagem mesmo do celestial. E isso é a glória de Deus em nós, porque ele se dispensa a nós, temos um tesouro, mas um vaso de barro para que a glória seja dele. Então, viver essa condição é maravilhosa. E o que nós vemos? Aquilo que tem origem no Senhor precisa ter um destino no Senhor. Tudo que Deus criou, tudo tem origem nele. E o que nós fazemos com aquilo que Deus criou? Não devolvemos para ele. Damos o destino para os nossos próprios prazeres. Ora, Deus criou o sexo. E o que as pessoas fazem com isso? Com essa expressão de aliança? Elas querem um prazer para elas mesmas. desvio. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou o corpo com propósito. O que as pessoas fazem com esse corpo? Vivem os seus próprios prazeres, a sua própria vontade. O Senhor criou e deu dons, distribuiu talentos, capacidade. O que as pessoas pegam? Elas pegam aquilo que tem origem no Senhor e não devolvem, não criam um ciclo que se encerra e se renova, porque tudo acaba e recomeça. Não volta para o Senhor aquilo. Fica para ela. e perde a dinâmica do mover. Mas glória a Deus. Você está ouvindo essa palavra porque é o Senhor querendo te libertar nesse dia, te ensinar todas as coisas, entender mesmo que tudo no Senhor, todas as coisas, elas têm um propósito e é para que você viva nesse propósito. Então, a alma, ela tem o desvio da sua vontade, daquilo que tem origem no Senhor, para corromper mesmo o que é de Deus. Mas hoje, o Senhor vai se dispensar através dessa luz para te libertar e te revelar. E a partir dessa nova perspectiva, você vai entender o que o Senhor tem reservado hoje aqui em nome de Jesus. Então, o caminho para você sair da tua alma demandante e de tudo aquilo que te enreda em sentimentos e vontades e emoções é você, na tua renúncia, na tua entrega, deixar que o fogo do altar permaneça aceso com essa chama de consciência, que é uma consciência do Espírito. E aí você pode viver. Se você é nascido do Senhor, você nasceu do Espírito com letra maiúscula, por isso você é Espírito com letra maiúscula, que é o que você carrega. Nós nascemos dEle, então somos dEle. De fato, somos filhos da luz. Manifestamos as obras da luz. E você vai manifestar essas obras entendendo essa dinâmica que eu vou explicar agora exatamente. Eu quero ler com você então agora. Depois de ter feito as citações, a gente vai ler juntos aqui. Nós vamos ler juntos Zacarias, capítulo 4. Então o anjo que falou comigo voltou e despertou-me como se ele estivesse chamando alguém que dormia. Então hoje é a segunda do despertar, né? Desperta aí. E me perguntou, o que você vê? E eu respondi, eu vejo uma menorá toda de ouro, com uma vasilha no ponto mais alto, sete lâmpadas, sete tubos, que levam as lâmpadas do ponto mais alto. Junto delas, então, duas oliveiras, uma à direita da vasilha e a outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que são essas coisas, meu senhor? E o anjo que falava comigo indagou, você não sabe o que são? E eu disse que não. Não, meu senhor. Ele me respondeu, essa é a palavra de Adonai, do senhor Azorobabel. Azorobabel era o rei, um governador, tinha a marca de governo. E ele fala assim, olha, não por força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos, Adonai, de Sevaot, que é você grande montanha, você se tornará uma planície diante de Azorobabel e ele colocará pedra angular no lugar. Enquanto todos clamam, que maravilhoso, maravilhoso. Essa é a mensagem do senhor que veio a mim. As mãos de Azorobabel lançaram o fundamento dessa casa, que é essa construção, e as suas mãos também a concluirão. Assim saberão que Adonai, Adonai, o senhor dos exércitos, enviou-me a vocês, pois ainda que alguém não tenha em alta conta o dia da ocorrência dos acontecimentos menores, ou seja, aquele que despreza os pequenos começos, os pequenos inícios, com certeza se alegrará ao ver o prumo na mão de Azorobabel. E estes sete são os olhos do senhor que percorrem toda a terra. Repliquei e lhe perguntei o que significam as duas oliveiras à direita e à esquerda da menorá. Depois fiz a pergunta outra vez, o que significam os dois galhos de oliveira que vertem azeite dourado por meio de dois tubos de ouro? Olha que coisa linda, né? Meu Deus. E ele indagou, você também não sabe o que são? Respondei, não, meu senhor. E ele me disse, esses são os dois ungidos com azeite. Eles estão com o senhor de toda a terra. Amém. Irmãos, essa palavra era extremamente profética, né? Forte, absurda. E dentro desse contexto, nós vemos aqui que quando fala que esses sete, essa marca dos sete da menorá são os sete olhos de Deus que percorrem toda a terra. Esses sete olhos também estão escritos e descritos em Apocalipse. Ele está falando essa marca de vigia porque olha que incrível. O que tinha na menorá que a gente comentou? Amendoeira, que significa vigia. Então, o senhor vigia e zela pela sua promessa. Os olhos do senhor estão em toda a terra porque justamente o candelabro era onde a luz ficava acesa e tudo que nós enxergamos é luz, é sobre essa luz. Então, aqui ele fala que os olhos de Deus estavam por toda a terra. A marca desse fogo, a marca da amendoeira, a marca dos sete, das sete hastes da menorá. A segunda coisa, óleo dourado. Então, fala que havia um óleo dourado vertendo. O que é esse óleo dourado senão o elemento divino do senhor em nós? Porque, quando a gente fala de um azeite, ele é uma extração. Existe a prensa, vai lá, vai pressionar a oliva e ela vai produzir um óleo. Esse óleo, que é essa extração puríssima que era colocada nesse candelabro, ela é o resultado de uma prensa. Quando Jesus estava no Getsemane, Getsemane significa o lugar da prensa, ele estava lá sendo prensado mesmo, aonde ele estava invocando a vontade de Deus, mas estava sendo prensado na sua vontade, na sua mente, nas suas emoções, a alma dele. Estava sendo prensada até a morte. E olha que incrível, ele tinha a consciência do chamado dele, que é a marca mesmo desse candelabro com esse fogo do altar de incenso nele, entendendo o porquê que ele estava ali, o propósito, porque no dia que a gente está sendo pressionado, que a coisa está forte, que o negócio está a pressão total, o que acontece? Nós queremos desistir. Ai, não sei, eu não tenho condição, isso não é para mim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir até o fim? Nós ficamos completamente iludidos nesse amortecimento e aí você se perde no teu propósito. Então aqui, esse óleo dourado, ele está falando mesmo que é o elemento divino na nossa entrega, porque nós, se nós formos prensados, sem o Senhor, sem isso ser Cristo em nós, sem termos essa essência, o que eu, Karina, sendo prensada, posso produzir? Se não for o elemento divino do Senhor, amém? Então nosso esvaziamento, quebrantamento, a prensa em nós, o que prensa e extrai esse óleo dourado é o que está extraindo, o que nós temos de melhor, sabe o que você tem de melhor? Cristo. A única coisa boa que você tem na vida é Cristo para oferecer para alguém, é isso. O teu trabalho, tudo que você faz, todas as coisas, se elas não estiverem em Cristo, elas não servem para nada. Se você quiser validar a tua capacidade, você fez faculdade em Harvard, glória a Deus por todo o teu empenho, disposição, e isso é maravilhoso, porque não fala tanto sobre o estudo, mas sobre a tua busca, e glória a Deus. Mas, entenda uma coisa, tudo isso é madeira, fena e palha. O fogo vai passar e não vai sobrar nada, e o fogo é poderoso. Amém? E os dois ungidos, ele pergunta. Ele fala que são os dois ungidos com azeite que estão com o Senhor de toda a terra. Muitas revelações falam que era Elias e Moisés, mas nesse contexto em especial, nós vemos aqui que era Zorobabel e Josué, que era Zorobabel um governador, que era Josué um sacerdote, porque no fim, o que o Senhor nos criou para ser? Isso você pode ver na palavra do Senhor no início, mas também ver a confirmação disso no Apocalipse, uma nação de reis e sacerdotes. Aleluia! Então existe governo e sacerdócio, autoridade e o servir, e saber que o sacerdote é aquele que se submete, então nós temos a autoridade de um governo e a submissão de um sacerdócio, a vontade do Senhor, e isso me dá autoridade, governo, porque eu me submeto aqui. É maravilhoso como está extremamente conectado e eles andam em paz, porque um está ligado ao outro. Então fica claro que ele está dizendo que nem por força e nem por poder isso vai acontecer, mas pelo Espírito. Irmão, não é a tua força e não é o teu poder, não são os teus diplomas que eu citei aqui, nem tudo aquilo que você conseguiu construir na tua força, no teu empenho, você se desgastou, chegou, não, não foi isso, porque não é sobre o teu esforço, é pelo Espírito, diz o Senhor, é um fluir, é a marca desse fluir. Amém? E glória a Deus, porque eles estavam ali colocando esse alicerce no templo após o exílio, vivendo um pequeno, um aparente pequeno início, porque eles estavam com a referência do templo de Salomão e o Senhor querendo dar a eles uma nova referência. Por quê? Porque estava se desconstruindo toda essa questão da suntuosidade de um templo, da necessidade de alguma coisa e vemos nos dias de hoje o quanto que isso é validado pelas grandes instituições e denominações. Eu preciso de uma igreja com tantos membros, uma igreja suntuosa, isso, e ainda que tudo isso carregue aí um conceito de fazer o melhor para Deus, de entregar com excelência, eu vou te falar, no fim nós criamos um mecanismo e todo um sistema para produzir, ou tentar, aliás, reproduzir uma experiência com Deus. Irmão, o que tu pode reproduzir? Isso é começar em Deus e terminar fora dele, porque a religião é fazer para Deus sem Deus, né? É você servir o Senhor sem o Senhor. Então sai dessa religião, sai disso em nome de Jesus, enxerga a realidade. E quando nós falamos, então, desse fluir, dessa marca, dessa realidade, em Isaías 10, 27, fala que o óleo, ele quebra todo o jugo, desfaz mesmo, que tinha mesmo um candelabro, um óleo, um azeite. O que é a tua renúncia? O resultado da prensa, o azeite. Então quando eu falo desses dois homens ungidos, por que eles estavam com o Senhor? É nitidamente uma extração de vencedores. Quando você vai para o Apocalipse, aonde fala, Apocalipse 4, 5, no 1 também, fala aí das sete igrejas e fala dos sete Espíritos de Deus, mostra, por exemplo, em Apocalipse 1, 2, 3, que vai falando das igrejas, ele mostra que em cada igreja, independente da degradação e da situação, tem a extração dos vencedores. Ao que vencer, ao vencedor, existe uma marca vitoriosa. Que marca vitoriosa? É aquele que renunciou, é aquele que foi prensado e pôde produzir azeite dourado, porque tinha o elemento divino dentro de si. Então, essa é a nossa renúncia, esse esvaziar, é uma declaração aberta, firme, convicta de que nós não temos nada com esse mundo, de que nós não fazemos parte desse sistema, que nós estamos acima disso. E você derramar esse azeite, meu Deus, o Senhor coloca o fogo mesmo do altar de incenso, porque ele é o sumo sacerdote e você tem essa chama, esse candelabro, essa luz para sair da tua alma, para romper as tuas emoções, para sair dos teus altos e baixos, dessa guerra na tua mente, dessa loucura das tuas emoções, dessa loucura desses pensamentos, da tua própria vontade para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor, como está descrito em Romanos 12. Amém? Então, eu quero profetizar aqui na tua vida, quero profetizar essa palavra tão rica, tão verdadeira. Isaías 11, versículo 1 e 2, no entanto, o ramo vai emergir do tronco de Gessé, um broto crescerá das suas raízes, que é o renovo, que é o de Semar, que é o galho, que é o candelabro, aleluia, e o Espírito de Adonai repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento, do temor do Senhor, ele vai ser inspirado pelo temor do Senhor. Irmãos, nós vemos, essa aqui é a versão, essa versão judaica, mas nós temos aí na atualizada, em várias versões, que bem certinho e bem definido, tem sete Espíritos de Deus ali, sete características, sete aspectos desse Espírito, sete vezes intensificado, e eu quero falar sobre cada aspecto desse, em cima até de Daniel, Daniel 5, versículo 11, em seu reino, há o homem em que está o Espírito dos Deuses Sagrados, nos dias do seu pai, encontrou-se nele luz, discernimento e sabedoria, como a sabedoria dos Deuses, e o Nabucodonosor, o seu pai, fez dele chefe dos magos, e astrólogos, e adivinhos, e exorcistas, e aleluia, pois nele se encontrava um Espírito extraordinário, um conhecimento, um discernimento, e a habilidade de interpretar sonhos, desvendar mistérios, e resolver questões complicadas, e ele se chama Daniel, aleluia, meu Deus, olha que currículo, né irmão, olha a referência que Daniel era, aonde? Na Babilônia, são os nossos dias, e isso representa muito, o que eu estava lendo sobre Isaías 11, então aqui eu quero profetizar, que essa luz, esse candelabro aceso, está rasgando aí a tua alma, e abrindo esse caminho, pela consciência do Espírito, que você carrega, o caminho para você se voltar, para o teu Espírito, um caminho para você entender, porque esse caminho, foi rasgado lá na cruz, olha que incrível, eu falei que, o óleo, ele quebra todo o jugo, o que era o jugo, era um cabresto, assim, que impedia de ver, o que era o véu, entre o santo lugar, e o santo dos santos, um cabresto, um impedimento, a própria religião faz isso, toda separação, ela tem origem na religião, então, aquele véu é rasgado, o Senhor Jesus é crucificado, o que acontece, a carne rasgada, o véu se rasga também, mostrando que aquilo que é exterior, se rasgou, para poder promover o que é interior, aleluia, por isso irmãos, se você entende, que tudo na tua vida, tem origem no Senhor, dedica, consagra, o destino ao Senhor também, para que você viva consagrações, a única coisa, que pode eternizar qualquer coisa, se chama, consagração, da origem ao destino, e eu quero profetizar, com autoridade agora, primeira coisa, você tem o Espírito do Senhor, então você se volta, para o Espírito de Deus, você se volta, para o Espírito que você carrega, e que nasceu em Deus, nasceu no Espírito de Deus, e você tem esse Espírito, esse mover, você não vai na tua força, nem no teu braço, mas no mover do Senhor, quanto mais você articula, quanto mais você tenta resolver um cenário, mais, 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 menos você tem do Senhor nele, então o mover de Deus, é um descanso para ti, é um descanso para a tua alma, ele é o pastor da nossa alma, sabe como é que ele nos pastoreia? Nos dando consciência, de quem nós somos, amém? Aleluia, segunda coisa, você tem aí o Espírito de sabedoria, glória a Deus, a sabedoria terrena, é diabólica, é corrompida, é contaminada, é dissimulada, mas a sabedoria do alto, é aquilo que você vai buscar, é aquilo que também vai ocupar o teu pensamento, busque a sabedoria do Senhor, que você vai falar, não aquilo que você pôde produzir, não é sobre a minha experiência, ou o que eu vivi, mas a experiência de Cristo, a minha experiência em Cristo, e é maravilhoso, porque a experiência é algo subjetivo, a partir de uma busca objetiva, e você vai ter essa busca, o Senhor fala, me pede sabedoria, que eu vou dar sabedoria, então pede ao Senhor sabedoria, para viver os teus dias, fazer as tuas escolhas, olha, se você está aí nesse tabernáculo, terreno, que é uma casa de peregrinação, mais do que tudo, nós precisamos de sabedoria, para ter essa consciência do nosso Espírito, porque eu existo, porque eu nasci, o propósito que eu carrego, porque as conexões, o que eu estou gerando, o que tudo isso na minha vida significa, e se eu tenho significado, eu tenho consagração, então eu estou vivendo um propósito, eu vou ter um resultado válido, está cheio de resultado por aí, né irmão, cheio de resultado, e o que de fato é válido ao Senhor? A terceira coisa, ele fala, espírito de entendimento, entender é maravilhoso, sabe o que é entender? É tirar os véus, tirar o cabresto, rasgar o véu, e enxergar o que eu não enxergava, e poder acessar, e me relacionar com aquilo, que eu não estava fazendo, ou que, como o sumo sacerdote fazia, uma vez por ano, o Senhor está falando, eu estou te dando, esse lugar o tempo todo, Davi falou uma coisa, eu peço e a buscarei, que eu posso estar na casa do Senhor, todos os dias, ele pediu, ele buscou, meu Deus, você tem esse acesso, o Senhor rasgou o véu, para você entrar, para você poder desfrutar, para mais do que ir a algum lugar, você ser esse lugar, porque você é a habitação do Senhor, eu quero estar, para onde, do que Davi estava falando, de um lugar físico, não, do próprio Espírito dele, e como nós somos roubados, de estar no nosso Espírito, porque ficamos aí, amortecidos, longe mesmo, dessa consciência, de quem nós somos, o que carregamos, o que estamos produzindo, para onde estamos indo, mas o Senhor vai te dar entendimento, como o Senhor deu a Daniel, porque com você mora a luz, a luz desse candelabro, a luz, que é o fogo desse altar de incenso, que é essa consciência, terceiro lugar, esse Espírito, aliás, quarto lugar, Espírito de conselho, então você vai ter, esse Espírito de conselho, eu tenho essa palavra, eu tenho essa vida em mim, eu tenho, eu não tenho uma direção, de uma experiência frustrada, ou uma manipulação, ou até uma dissimulação, eu tenho o Espírito de conselho, não para, não só para aconselhar alguém, mas para ser aconselhado, pelo Espírito, você vai deitar no teu travesseiro, o Senhor vai te aconselhar ali, o Senhor vai te dar conselhos, vai ser um lugar de descanso para você, em nome de Jesus, isso é a marca de um sacerdócio, em quinto lugar, Espírito de poder, você não vai ter, ai, estou desanimado hoje, ai, não aguento mais, ai, estou cansado, ai, isso aqui agora eu não aguento, quando Jesus estava no Getsemane, a situação estava pesada, estava muito pesada, porque quando fala, você pode falar, mas muitas pessoas foram martirizadas, sim, mas Jesus, ele se entrega com o peso do pecado de todos nós, do pecado do homem, da humanidade, ele se esvaziou sendo Deus, não é a Karina se esvaziar, essa réis coisa que eu possa ter, é o próprio Deus se esvaziar para ser homem, para depois ser restituído à divindade, em tudo não pecar, em tudo encontrar um testemunho para nos salvar, então que poder que Jesus tinha? Poder de se esvaziar, você tem poder hoje, para se esvaziar de todo desânimo, porque isso está na tua alma, eu tenho o espírito de poder, porque eu nasci de novo, eu nasci do espírito, eu tenho uma palavra viva dentro de mim, eu tenho um fogo do Senhor que me levanta, em nome de Jesus, se você está aí prostrado por uma situação, você vai se levantar hoje, com o espírito de poder, e esse espírito de poder, que é o de fortaleza, amém? Você tem essa fortaleza, que vai te proteger em nome de Jesus, Davi, quando entrou em Jerusalém, ele fez lá a fortaleza de Sião, mas falaram que ele nem ia entrar lá, e o inimigo quer que você nem se mexa, fica parado aí com a ameaça, e não faça nada, mas ele foi, se mexeu, andou no caminho que ninguém chegou, e que ninguém poderia andar, quando os próprios coxos e cegos iriam repelir, e quando ele entra naquele lugar, meu Deus, ele levanta lá, uma fortaleza, era a fortaleza do Jebuseus, agora é a fortaleza de Sião, agora aqui, essa fortaleza é a cidade de Davi, então eu estou numa cidade protegida, uma fortaleza, eu vou me guardar, tem muros ao meu redor, eu não estou aqui exposto, porque esse é o poder de Deus em você, para te preservar, preservar os teus sentimentos, para você não ficar dando desculpa na tua alma, mas ter motivação no teu espírito, para não voltar atrás e não retroceder, em sexto lugar, quero profetizar o espírito de conhecimento, e sempre que eu falo essa palavra, eu lembro de Dats, no hebraico, que quer dizer conhecimento, que quer dizer também intimidade, aonde eu tenho intimidade, no santo dos santos, como eu tenho essa intimidade, porque eu tenho consciência, do lugar que eu carrego, aquela mulher samaritana de João 4, ela pergunta, aonde se deve adorar? aqui em Jerusalém, me explica Senhor, e o que o Senhor fala, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito, e em verdade, ah Senhor Jesus, amém, isso é realidade, eu vou adorar aonde? No meu espírito, não é sobre um lugar físico, não é mais, isso é a religião, que quer colocar um lugar físico, impor alguma coisa, nós somos o corpo de Cristo, não uma igreja, uma denominação, uma placa, você é corpo em todo lugar, que você estiver, mas de qual igreja você é, mas quem você é, não, é sobre quem eu sirvo, é sobre quem eu não sou mais, porque Cristo vive em mim, aleluia, por fim, eu quero profetizar o temor do Senhor, se você entende que você é espírito, você não tem mais uma resposta espontânea da tua alma, eu diria que espontânea da alma, acho que não existe, porque a alma é condicionada, então, eu não tenho uma resposta, de uma demanda que é minha, porque eu tenho temor do Senhor, eu tenho temor dos meus dias, é o espírito do temor do Senhor, eu vou me posicionar, porque eu tenho temor de Deus, temor dos dias que virão, eu vi um post, que está rodando na internet, da Baby do Brasil, anunciando o apocalipse, e a Ivete Sangalo falando, dando a ela ali, meio que há um desafio no olhar de cada uma, porque o mundo é isso, há uma guerra de espírito mesmo, por causa das consagrações de cada um, mas, eu estou falando aqui porque é muito louco, a Baby do Brasil, Baby Consuelo, começa a falar que a gente está vivendo o apocalipse, e a Ivete responde que isso não vai acontecer, e ela até se enrola, não consegue nem falar, eu impeço o apocalipse, sei lá, não vai acontecer, falou alguma coisa assim, e a palavra saiu até enrolada, percebeu, meu Deus, vai cair dura ali, o povo não tem temor do Senhor, não sabe as coisas que estão acontecendo, não tem discernimento, porque vive mesmo no átrio exterior, não sabe de nada do santo lugar, muito menos do santo dos santos, mas, porque não tem uma ativação no espírito, mas, glória a Deus, irmão, você vai responder com esse temor, e você vai entender que tudo se completa no espírito, eu quero declarar essa palavra do Senhor, essa palavra está tão cheia dentro de mim, sabe quando eu estou falando e eu estou cheia, enquanto eu escrevia, me enchendo, como realmente esse reservatório mesmo do óleo, e isso transborda, e é esse fogo, então você vai entendendo mesmo do que você faz parte, o que é essa essência que está em mim, e para encerrar, eu quero ler 1 Coríntios 6, no versículo 18 ao 19, ele fala que nós somos o santuário do Senhor, o que fica no fim, no fim que estabelece o todo, não tem mais um ambiente separado, tem um espírito, e o que fica ali, que é o santo dos santos, é a arca da aliança, e o altar do incenso, esse altar do incenso, é esse fogo que deixou o candelabro aceso, por que agora nós temos um altar só de incenso, e cadê o candelabro? São as sete igrejas, mas que ela vai se consumar onde? Na Jerusalém Celestial, então não vai mais ter a igreja, por isso não tem mais o candelabro, porque quando você lê Apocalipse, entende que o sete, essa menorá e essa marca do candeeiro, é uma marca das sete igrejas, mas nas sete igrejas, há uma extração dos vencedores, dos reis e sacerdotes, daqueles que verteram esse óleo dourado, pelo elemento de Cristo neles, entregando tudo para que essa chama não se apague, e você não vai deixar a chama se apagar, você não vai deixar essa chama se apagar, você vai na prensa entregar mais óleo, na prensa, na situação, eu vou renunciar mais, eu vou entregar mais, porque se o fogo se apagar, você está vivendo o contrário da palavra de primeira Tessalonicenses, que fala para não apagar o Espírito, não apagueis o Espírito, o Espírito é esse fogo, aleluia, aleluia, e você vai entender essa presença, esse altar de incenso, de conexão, meu Deus, aleluia, que o Senhor te encha com esse Espírito, e você entenda a palavra nessa profundidade, e glória a Deus, sabe, eu penso assim, que às vezes eu recebo a palavra, e à medida que eu vou estudando, aquilo vai me enchendo de um jeito absurdo, mas na hora que eu vou expressar e vou falar, eu não consigo, acho que ser tão profunda, eu acabo querendo sintetizar demais as coisas, o próprio compartilhar nas reuniões, eu tenho tanta coisa para falar, vem tanta coisa na minha mente, eu também entendo que a gente não tem que falar tudo, porque o compartilhar de cada um vai acrescentar, a gente não tem o todo em nós, ainda que tenha uma revelação de tudo, tu precisa da parte, da porção indicada, irmão, mas eu percebo assim, que na hora que eu vou expor, eu, é como se eu não conseguisse falar tudo, ou falar com a profundidade, mas eu sei que o Espírito Santo faz isso, 1 Coríntios, irmão 6,19, diz, ou vocês não sabem, que o seu corpo é o templo do Ruach HaKodesh, que é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Deus, a verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço, então usem o corpo, para glorificar a Deus, e é o que Paulo fala mesmo, que ele, no corpo dele, morto ou vivo, ele ia glorificar o nome do Senhor, aleluia, nós não somos de nós mesmos, como é bom ler isso, como é bom saber, que toda essa profundidade, dessa revelação, ela está aberta hoje, sem véus, porque a luz é isso, te faz enxergar, se você foi feito, a imagem e semelhança do Senhor, imagem é luz, você só está me enxergando aqui, porque tem luz, nós enxergamos a luz, tudo que se vê, é luz, e as pessoas veem o que? O teu corpo? A plástica que você fez? O botox que você enfiou? Não, elas veem Deus na tua vida, elas não podem ver Deus, face a face, mas vem a manifestação de Deus em você, e cada um é parte dessa manifestação, quando Cristo ressuscitou, as pessoas não viram que era Jesus, andaram com Jesus três anos e meio, ou muito mais do que isso, e não puderam reconhecer o que acontece, acontece que isso é uma revelação também, é um véu que estava ali, porque estavam procurando Jesus, Jesus no corpo humano, mas ele tinha agora um corpo glorificado, e nesse corpo glorificado, existe a multiforme graça, existe a diversidade do Senhor, que está em você, que está em mim, e está no diferente, está em todos nós, e nós nos completamos, é maravilhoso, porque é isso, aqueles irmãos, se distanciando de Jerusalém, andando no caminho de Emmaus, quando o véu foi tirado, Jesus já estava indo embora, mas eles não perceberam que era Jesus, por causa dos véus de tristeza, da religião, ou de uma busca interna, por uma imagem terrena, mas nós somos, a imagem do que é celestial, porque você nasceu do Espírito, você nasceu do último Adão, que é Cristo, nós somos as novas criaturas, e você manifesta isso, com essa totalidade, com essa integralidade, em nome de Jesus, e glória a Deus, você é o filho da luz, você vai trazer a imagem do que é celestial, porque assim como você traz a imagem do que é terreno, podemos trazer a imagem do que é celestial, e você vai viver, nessa dimensão, do teu Espírito, pela consciência desse Espírito, pela consciência de quem você é, a consciência que você é filho da luz, que o Senhor pagou um preço alto, que você é santuário do Senhor, que você consagrou tudo a Ele, que você não pertence a si mesmo, aleluia, glória a Deus, quero aqui te encorajar, incentivar-te, melhor do que isso, é a segunda do despertar, te despertar, para que tu tenha hoje, dentro desse conceito todo, uma renúncia para fazer também, que é a tua oferta, porque é a nossa prensa, consagrar o Senhor, ter a nossa consagração, a única forma de você eternizar as coisas, é a consagração, então eu falei que tantas coisas, tem origem em Deus, e não tem um destino em Deus, e o que acontece, o nome disso se chama desvio, o nome disso é desvio, só que se, a tua força vem de Deus, a tua capacidade vem de Deus, o teu resultado, ele é para Deus, se você vive esse ciclo completo, você vive uma prosperidade completa, e protegida por uma aliança, porque um ciclo completo, é uma aliança, que você não sabe onde começa, onde termina, porque é fluido, porque estou dentro de uma proteção, daquilo que o Senhor me dá, do que eu entrego, na dinâmica de dar e receber, você vai entender, que isso é maravilhoso, ai Senhor eu te amo, meu Deus eu amo a tua palavra, eu amo Senhor te servir, eu amo exercer um sacerdócio, que vem de ti, eu amo Senhor reconhecer a origem Senhor, e eu amo poder reconhecer, no destino Senhor, a minha alegria, de viver ciclos completos em ti, recebe a nossa consagração, a nossa oferta, recebe o que entregamos, com tanto amor, nesse dia 12, meu Deus, obrigada pela vida do Benjamin, Obrigada porque, o Senhor deu a luz, a uma chama tão poderosa, a um brilho tão poderoso, a vida que ele carrega, que o Senhor o abençoe, que ele viva mesmo, a bênção de Benjamin Senhor, descansando nos braços paternos, e sendo cuidado todos os dias, pelo Senhor, protegido do Senhor, ele é o protegido do Pai, obrigada por essa paternidade Senhor, reconhecida do Senhor, reconhecida porque ela é celestial, eu reconheço a origem do Benjamin em ti Senhor, e consagro o destino dele a ti, amém, e amém, em nome de Jesus, amém irmão, muito feliz de compartilhar essa palavra, hoje aqui, ora sobre isso, sabe, busca mesmo, eu sei que isso aqui, tem um desdobramento absurdo, não dá nem para ler todos os textos, mas assim, é em tudo, busca mesmo, enquanto se pode achar, a Baby Consuelo falou certo, estamos aí nos dias apocalípticos, olha quanta coisa está acontecendo, a tendência é piorar irmão, piorar para aqueles que não tem uma consagração, mas você vai, na tua consagração, vai ser um edificador, vai ser edificado, e vai ser um edificador, vai edificar pessoas, vai resgatar pessoas, vamos viver em um tempo poderoso, de expandir esse reino, com essa semente tão preciosa, santa que é a palavra do Senhor, amém, eu quero compartilhar um louvor aqui, antes de terminar, compartilhei ele na última sexta-feira, eu estava escrevendo sobre a minha vida, ser um altar, e isso foi em maio de 2022, e eu nunca tinha conseguido fazer uma estrofe, como eu queria, e até que eu participei de um vídeo treinamento, e a palavra era sobre o holocausto, de uma oferta queimada, e isso de fato me marcou profundamente, e essa palavra eu acabei registrando, vou registrar aqui para encerrar a live, se você quiser já ficar por aqui, fica, o Pix estava na tela aí, o vídeo todo, você pode em qualquer momento, acessar esse Pix com QR Code, ou mesmo ver ali a chave Pix, fazer a tua oferta, tenha a tua consagração bem definida, porque isso define também o nosso resultado com precisão. A minha vida é o altar, Quero pra sempre, sempre te adorar, e não há nada que importe mais, outra vida que eu queira viver, Aprende que dá, é melhor que receber, Aprende que dá, é melhor que receber, Oferta queimada, Dela sobra nada, Da cinza só o pó, Para Deus o céu melhor, Morrer nesse altar, Sem esse sacrifício, Recomeçara, Já ouvi o princípio, Estrela da manhã, Que nasce no oriente, Ofuscava a idade, Estrela decadente, Anuncia, Novo dia, Que começa onde tudo termina, A minha vida é o altar, Quero pra sempre, Sempre te adorar, E não há nada que importe mais, Outra vida que eu queira viver, Aprende que dá, É melhor que receber, A minha vida é o altar, Glória a Deus, Que o Senhor te abençoe, Que a tua vida seja esse altar, Que realmente você viva essa palavra, Esse altar de incenso, Esse altar de sacrifício, Esse altar de holocausto, Aleluia, Em todo tempo, Em todo momento, Viva a realidade do altar, É onde você é completo, É onde você renuncia a tudo, Você zera todas as coisas, Mas é cheio da plenitude do Senhor, Quando você vive no teu espírito, Você entende, Essa é a dinâmica do reino, Você não está mais buscando nada, No ato exterior, E nem existe mais um santo lugar, Só existe um lugar, Para estar, E esse é o melhor lugar, É o santo dos santos, É o teu espírito, Que nasceu do Espírito de Deus, Um grande beijo, Adom, Yeshua, Que o Senhor te abençoe, E ainda estamos aí, Vivendo esses dias, Tão malucos, né, E ainda muitos reféns, Em Gaza, Mais uma certeza, Ames, Tão malucos, né,